Olá pessoal, eu estou aqui com um tecido, uma toalhada de mesa, é um de corujinha, muito bonito, então eu vou fazer uma cortina com esse tecido. Então aqui é o barrado, eu vou fazer a cortina nesse sentido assim, ela vai ficar desse jeito, com as corujinhas para baixo, e essa parte aqui eu vou tirar, vou tirar uma parte e vou colocar para abandono. Então aqui já está a cortina já cortada, as corujinhas para baixo, e essa cortina ela tem uma abertura, até uma altura, ela tem uma abertura. Então, aqui para cima eu vou dobrar para fazer o lugar de colocar o varão. E já tirei também, já cortei o barrado para fazer o bandou, isso aqui está. Então, aqui vai ser o bandou, onde eu vou fazer várias preguinhas, várias preguinhas aqui, e depois de fazer várias preguinhas, vou colocar aqui em cima. Então, vai ficar corujinha embaixo, ou melhor, corujinha aqui em cima e corujinha aqui embaixo. Vai ficar muito bonita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a barrinha, o acabamento aqui da cortina, aqui da beirada, em volta, abaixo, vou deixar só a parte de cima, sem fazer a barrinha, e aqui no meio. Então, pessoal, eu já fiz aqui a barrinha, só falta dobrar aqui para pôr o varão, então agora eu vou fazer o bandou. E aqui, eu vou overlocar, e vou dobrar assim, e fazer as preguinhas. Então, pessoal, eu já overloquei o bandou, já fiz as barrinhas, agora eu vou passar uma costura aqui, para depois fazer as preguinhas. Começar aqui do outro lado. Então, eu vou dobrar aqui, e passar uma costura, e depois fazer preguinhas. Essa costura, eu posso deixar, ou posso tirar depois, porque ele está overlocado, e não tem problema. Então, olha, eu já terminei de fazer essa costura aqui, e agora eu vou fazer as preguinhas. Agora eu vou fazendo preguinhas, não muito fundos, e não muito perto. Então, olha, já terminei de fazer as preguinhas. Agora eu vou fazer as preguinhas, agora eu vou colocar na cortina. Aqui estão as corujinhas de cabeça para baixo, agora eu vou colocar o bandou, e vai cobrir-las. Então, eu vou pregar aqui bem, vou costurar bem aqui na pontinha, e aqui está o lugar de colocar o varão. Bem na peradinha aqui. Então, agora eu vou só arrumando as preguinhas aqui, e colocando elas bem na pontinha. Então, pessoal, já está terminada a cortina. Agora eu vou colocar no varão, para vocês verem como que ficou. Então, está terminada a cortina. O tecido dela é um oxford, ela tem dois metros e meio de altura, um metro e meio de largura. E o bandou dela é dois metros e meio por quarenta e cinco centímetros de altura. Portanto, o bandou é um metro a mais do que a cortina. Por isso, ele ficou franzidinho, e a cortina não está franzida, nem tanto, né? Então, é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, inscreva-se no nosso canal, e até mais!